Música 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 Levata a espelha! Levata! Isso aí! Mantém! Mantém! Tranquilo tá! Mantém! Calma! 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 Seguindo o round! Lúcio! Calma! 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 Não tem as mãos, galera! Passaram mais uns golpes! Só você, os canses, coloca o joelho! Coloca o joelho, hein! Coloca o joelho, hein! Coloca bem! Entrega! Acha! E tome a prisão! Para 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 a prisão! O jogo está no juleiro! O joelho tem, boa juan fail! Tantim se não, se vimlar em themselves! É中iské, não! Pcpx, pq.. Mas faz o joelho pra mim! Você faz o joelho! Opa! Vai joelho! Porque a mesma coisa, mantém! Comece o joelho! Assim! O Juventude vai! Juventude vai! Juventude vai! Juventude vai! Juventude vai! Boa! Luiz Garoto! Agora o melhor eu sou do Juventude. Não é que você não pode ficar, não? Bem, há um pôr que eu tenho que ficar. O Juventude não pode ficar. O Juventude não pode ficar. Está aqui, está aqui, está aqui Corta, 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 corre Cola, sai errado Contra bem, foi Olha, 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 ainda tem aquela Você está ganhando É por isso Tudo bem, isso Sobe, sobe, sobe Então do B, tem que subir Tem que ser um pirante de lá Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe aí, aí Vai dar uma delícia 40 segundos 40, 40 segundos Eu peguei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Não recua não Não recua não Não recua não Não recua não Vira mais Não recua não Para não te der, vamos lá Vira mais Bora, bora Bora, bora Vira, bora Vira mais Ele pesce com doido Não recua! G Sixtoong, G Sixtoong.. Agora garota Vão Cacim de doida Vão Cacim de doida Vão Cacim de doida Vão Vão der respira Vamos acabar de pé Vamos embora, vamos embora, vamos respirar os dois, um voluntão desses, vamos embora, um voluntão desses ali, vamos lá os dois, vamos pra cima, ao combate, vamos pra cima, isso é bem. O oficial combate, e o vencedor por decisão, o Nanibe, Isaque, é o que ele tá aí, Isaque? Sim, vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.